Um campeonato UTV Buggy único na Europa, máquinas cada vez mais competitivas, uma competição de alto nível, quatro construtores envolvidos em 2016, Polaris, Kaname, Yama e Rage apostam no CNTT. Em fronteira vão ser apresentados os projetos para a próxima temporada, novos modelos, troféus Monomarca, apoios e incentivos, Conferência UTV Buggy 2016, Terrodromo Vila de Fronteira, 27 de novembro, 14h, Organização A2 Comunicação.